Bom, agora nós estamos no ano de 1967, que foi o ano que eu comecei no New Bedford High School, foi de 67 a 70. Então, nós vamos repassar o trajeto, tudo que aconteceu nesse período. Mas primeiro vamos dar uma recapitulada aqui, essa é a casa nossa, então pra gente, foi a terceira casa nossa, foi onde a gente passou a maioria do tempo, essa linha azul era o caminho pra minha escola primária, a Soledad também estudou lá, que é Sarah de Orwell, estudamos lá de 61 a 64. Eu entrei no primeiro ano, que a gente não sabia falar inglês, né, mas depois de quatro anos a gente, eles completamos sexto. Então, essa linha vermelha que a gente acabou de ver, é o caminho pra escola segundo grau, que eu acho, né, que fala aqui no Brasil, que é o Nomenon Junior High School. Então tá, então agora a gente está situado, e agora nós vamos ver o trajeto pro High School, foi de 67 a 70, é essa linha rosa, você vê que é bem mais longo, aqui eu já tinha carro, e eu ia de carro. Raramente tinha que pegar algum ônibus, alguma coisa do tipo, e é lá no centro da cidade. Então nós vamos ver aqui como é que era em detalhe. Nós vamos chegar aqui a nossa casa, você vê aquele rio ali, que desemboca no mar logo ali na frente, aqui era praticamente a foz do rio. Agora aqui, a gente está, eu consegui essa foto mais ou menos nessa época, né, e, então a gente, eu saía, né, provavelmente muitas vezes eu conseguia deixar o carro aqui dentro, e, pegava essa linha rosa aí. Essa aqui é Whitman Street, que era a rua nossa. Aqui praticamente não mudou nada, isso aqui é a Cushner Avenue, que é a rua principal aqui da área norte da cidade. Isso aqui não mudou nada, praticamente nada. Impressionante como é que a cidade está do mesmo jeito, parece que parou no tempo. Essas casas são todas de madeira, de dois, três andares. Não é bem um apartamento, né, e também não é bem... É uma moradia de, que eu chamo de casa de duas ou três moradas. Cada andar é uma morada, tem algumas casas que, alguns prédios, né, desses aqui, que são dois, duas moradas por andar. Uma ali construída nos anos 20, 30, quando a cidade tinha um movimento grande com a fabricação de tecidos. A cidade foi uma das, talvez, que mais fabricava tecidos, roupas no país todo. Mas tudo morreu, acabou tudo. Então, essa estrada aqui não tinha na época, essa estrada é a I-95. E agora nós estamos já chegando próximo do centro da cidade. Que é a parte um pouco mais antiga, mas é melhor também, né, que a cidade nasceu aqui no centro, em função da pesca da baleia. New Bedford foi a cidade muito importante, talvez a capital do mundo da pesca da baleia. Que antes de existir a energia elétrica, as pessoas iluminavam as casas com querosene, que veio do petróleo. Mas antes do querosene, era o óleo da baleia. O querosene começou a ser usado no final dos anos 1800, 1970, 80, 90, por aí. Então, até lá era a pesca da baleia, e o Inimedio tinha um porto importante para isso. Então, nós estamos chegando aqui no centro, essa aqui é a escola, ó. Esse prédio aqui. Eu passei um pouco a linha, continuava, porque eu tinha que rodar aqui para arrumar um lugar para estacionar. E era difícil, a gente chegava em cima da hora, tinha que arrumar um lugar para estacionar o carro na rua. Como a escola é antiga, o estacionamento é mais para os professores. Aqui tem uma página do anuário, e eu estou aqui. Será que vocês me reconhecem aí? Eu estou aqui... Ah, eu vou botar uma foto aí. Então, essa aí é da formatura, 1970. E... Aqui tem outra página do livro, anuário, né, que eu tenho até hoje. Que mostra o bale de formatura e tal, aquele negócio todo. Então, a formatura foi em junho... Ah, maio, junho... Maio, né, maio, junho de 1970. Ok. Então, esse aqui, é o fim da parte 1. Então, esse aqui é o fim da parte 2. Obrigado.